Por milhões de anos a terra foi fértil e rica. Aí, a poluição e os detritos começaram a cobrar seu preço. A civilização caiu em ruínas. Este é o mundo do século XXV. Sobrou apenas um punhado de cientistas. Homens que têm lutado para reconstruir o que foi destruído. Esta é a conquista deles, a ARC-2. Um depósito móvel de conhecimentos científicos manobrado por uma tripulação de jovens altamente treinados. Sua missão? Trazer a esperança de um novo futuro à humanidade. Diário da ARC-2. Anotação número 1. Eu, Jonah, Ruth, Samuel e Adam temos pleno conhecimento dos perigos quando nos aventuramos em áreas desconhecidas. Mas estamos determinados a trazer a promessa de uma nova civilização ao nosso planeta. R-2. Anotação número 38. Nossa missão é detonar duas bombas não explodidas localizadas em uma área antiga batalha. Tudo bem, Ruth. Quanto de altura do que eu precisaria? 500 metros. Detonação unit, tudo bem. Muito bem, Ruth. I discovered 30 to 40 windmills Which Don Quixote took them to be giants And ready for battle Eventually... Oh fai Sancho, I grow weary of windmills Tell me again of the Black Knight Black Knight, very well 500 feet Ruth You can detonate at any time now Jonah Okay, hold on Here goes Sancho, the shadow of the Black Knight Nay, nay, it is not so, Master It is, if I may humbly say An explosion of some sort Oh, Sancho, you have eyes that you do not see That was a mean one Let's get to the other one fast Do my eyes deceive me? The giant white dragon has come to do battle With a great Don Quixote de la Mancha Pray, look again, Master Young be not a dragon But a machine I tell thee It is the giant white dragon And I shall slay it Charge, great Rosanante Charge Sancho 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 Eu tenho que ver as coisas. Saito, ativate a força field. Força field, ativado. E aí, não tem nada, dragão! Oh, Sancho. Oh, thank you, Sancho. Sancho, there is only one man who can possess a sorcery such as this. Who would that be, Master? The Black Knight. But your eyes deceive you, Master. I'm sorry I had to do that to you, sir, but you really gave me no choice. I need no help from the Black Knight. Help me, Sancho. Evil approaches. Sancho. Oh, my Lady Margarita. Oh, Lady Margarita, Sancho. What have they done to thee? You've been bewitched, my lady. But have no fear. I shall break that spell that has been cast upon thee. There be a meadow south that he have honored. and I shall meet thee at high noon in combat. And the victor shall win the fair Lady Margarita. Fear not, my Lady, for I to return victorious. Adieu, my Lady. Adieu. Sancho, Sancho, help me. There be evil here, Sancho. See what they've done to the fair Lady. Oh. Forgive him, dear friends, for he is truly a fine old gentleman. Who is he? He calls himself Don Quixote de la Mancha. Don Quixote? Did you see, he's been reading this volume for so long that he believes he is Don Quixote de la Mancha. Well, that explains the Black Knight anyway, but... Yeah, yes, it does. But why did he call Adam Margarita? Sancho! Yes, Master. One moment. Margarita left the village many years ago. She was ugly. But to the Don, she appeared beautiful. He believed then, as he believes now, that the Black Knight captured Margarita and turned her into an animal. Sancho! Yes, Master. I'm getting it. Farewell, dear friends. I must go. I hope you will not take up the challenge. Oh, no. Oh, thank you. Thank you. Sancho! Master! Come on. We've got another problem to find. John, we've located one of the bombs. Can you pinpoint it? Dead ahead. About 500 yards. Great. That puts it right smack in the middle of that village. Talk to me, Sam. The bomb is exactly 50 feet in front of the ark. I'll guide you in. Keep going. Keep on straight. Straight. A little bit to the left. A little bit more. Now go straight. Keep going. Straight. Straight. Hold it, Jonah. You're standing on it. It's a miracle this thing hasn't gone off already. Slightest jolt can set it ticking. The tracks of the dragon lead to our village. Cowardly knave, I am coming. Forward, Rosanante! The electromagnet, Ruth. Okay, this is it. As long as we don't start it ticking, we're okay. Sam will bring it up a little, will you? Fine. I wish we could get those people away from here. I tried. It won't go away. The Black Knight has unearthed an evil serpent, Huncho. Pray, look closer, Master. It appears to be a bomb. Hey, it is an evil serpent. I must destroy it. Master. Rosanante! Sancho. Oh, no! 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 Foi ativado! Não vamos panicar. Temos 12 minutos. Se ficarmos tranquilo, tudo vai estar bem. A fair Margarita, together, we shall restore your former beauty. No way! My dear maiden, you know not the spell that has been woven round you. My fair Margarita! Margarita, my fair! Awake me, lad! Awake me, maiden! It's not to move those people out of here. Huh? Run! Run, all of you! In the name of heavens, run! There is danger here! Run for your life! Now find Don Quixote and keep him away from here, okay? Yeah. We've got... 10 minutes left. No! —Leave! O mundo, Beelzebub, e todos os monstros da escuridão, eu, Don Quixote de la Mancha, eu, mando lhe, return this creature to her natural state. O que é o tempo? Oito minutos. O que é a senhora? Eu cortei o perigo errado. A senhora vai ligar em 10 segundos. Quando ele puxar a reda, eu tenho que splice esses perigos. É um aparelho de segurança. Se você fizer um erro e não terminar em sequência em tempo, você tem dois minutos para corrigir. As longas você continuar com o botão em cinco segundos depois o bairro. Por que você não vai com o botão em cinco segundos? Boom. Jona, você quer dizer que se você fizer um erro e não consegue fixar, nós temos apenas dez segundos para sair? É certo. Isso não é suficiente. É por isso que eu quero que você e Samuel e Adam se deixe aqui no Ark agora. Não! Não! Isso é um um trabalho e eu sou o melhor qualificado. Se alguma coisa vai acontecer, eu não quero perder você e o Ark. Jona! Isso é uma ordem! Não se preocupe, eu não vou fazer mais um erro. Onde é Adam? Você não deve ser Mr. Quixote. Vai! Onde? 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 O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não posso operar o magneto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu? O que é esse magnet? É um magneto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você quer dizer assim? Sim. Young man, Commander! Answer me, Commander! O que é isso, Mr. Quixote? Be a stout heart, for I am coming to your rescue. Mas, Mr. Quixote... Young lady, I am a fool, and I am a dreamer. I am a ridiculous old man who would wish the world to be other than it is. But I am not a coward. But that's a chance in a thousand. Let it be one in a million. For I, Don Quixote de la Mancha, will rise to that challenge. It's no use, Ruth. I'll have to run for it. You'll never make it, Jonah. Ten seconds is not enough. Jonah, Don Quixote is coming to help. He's what? He's riding out now. Jonah, I know it sounds crazy, but there's a chance he can help. His armor is almost pure magnetite. Basta, Ruth, Anantipasta! The fate of a daring young man hangs in the balance! Basta, you winged marvel! Go back! Go back! Me and no more, young man. I am here, and together we shall triumph! Tell me what to do! We've got 40 seconds, Mr. Quixote! Then tell me what to do! All right, stand there. Now, kneel! Oh, kneel! Yes. Hurry! Yes. Yes, hurry. Closer! Closer still! Closer still! All right, down! As far as you can go! Oh! Yes! Five! Four! Three! Two! One! Ah! 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 Tell me, young man, the danger it has passed? Hmm? Ha! 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 Heaven, Don Quixote! They are bad yourself! Ha! 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 E agora entende que não é importante usar sua imaginação e ver as coisas como você quiser, mas também ver as coisas através dos olhos de outros. A CIDADE NO BRASIL